Fefefefefe... Rajada de fé Locooplex tá pé Locooplex o Alemão Ta me escutando, ta me escutando É cabelinho, porra Ta me escutando, caralho Mas se a bala comer O bloco vai apertar A penha tá la不知道 Noi não vai recuar Mas se a bala comer O bloco vai apertar, a penha tá lazer, nó não vai recuar Que nóis é foda, todo mundo tá sabendo Só moleque sagaz que vem formando o nosso elenco Fumaça sobe e o QG fica pequeno Corta o baralho, se tiver ronda tô dentro Um dos contatos não para de perturbar Já falei pra ela, não posso me apaixonar Depois do show, você sabe como é Só uma, duas, três, quatro, cinco mulher E se quiser bagunça, vamos bagunçar também Sabe que na penha, nó não reza pra ninguém Nós quer a paz e ver o morro tranquilão Quero ver peitar a nossa gestão Mas se a bala comer, o bloco vai apertar Apenha tá lazer, nó não vai recuar Mas se a bala comer, o bloco vai apertar Apenha tá lazer, nó não vai recuar Mas se a bala comer, o bloco vai apertar Apenha tá lazer, nó não vai recuar Mas se a bala comer, o bloco vai apertar Apenha tá lazer, nó não vai recuar Que nós é foda, todo mundo tá sabendo Só moleque sagaz que vem formando nosso elenco Fumaça sobe, o queijo é ficar pequeno Corta o baralho, se tiver onda, tô dentro Um dos contatos não para de perturbar Já falei pra ela, não posso me apaixonar Depois do show, você sabe como é São uma, duas, três, quatro, cinco mulheres E se quiser bagunça, vamos bagunçar também Sabe que na penha, nó não rega pra ninguém Nós quer a paz e ver o morro tranquilão Quero repetar, nó não vai recuar Mas se a bala comer, o bloco vai apertar Apenha tá lazer, nó não vai recuar Mas se a bala comer, o bloco vai apertar Apenha tá lazer, nó não vai recuar Mas se a bala comer, o bloco vai apertar Complexo da penha, complexo alemão Como de costume Sempre, 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 sempre fechando com cabelinho em frisor Alô WM, alô Nandinho, alô Renan, é o cabelinho